Olá, minhas lindas, meus lindos, meus pequeninos que acompanham o canal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, como sempre. Oi, pessoal! Hoje eu resolvi fazer um artesanato com esse vidro de amaciante, uma reciclagem. Na verdade, é sabão líquido, gente. Só que eu não tive molde, não tive nada. Me deu uma inspiração e eu comecei a fazer. Espero que vocês gostem, viu? Olha que ideia linda aí. Me veio na cabeça, gente, uma orquídea e eu queria fazer como se fosse uma flor, sabe? O meu vidro. E eu espero que dê certo. E me diga aí se vocês gostarem, a cidade de onde vocês estão me vendo, tá bom? Aí eu tô cortando, né, pra começar a modelar. Essa parte aí é bem dura. Eu gosto muito de usar a tesoura. Eu confesso, pessoal, que eu tenho um pouco de medo de estilete, que eu já cortei o dedo fazendo artesanato. Nossa, e dói pra caramba, viu? Aí. A ideia tava surgindo, pessoal, à medida que eu tava cortando o vidro. Me veio aquela imaginação, por isso que não tem molde, tá bom? Eu só pensava em uma flor e eu queria fazer uma flor. Mas em forma de cachepô, né? Pra mim poder usar com flores, com alguma coisa dentro. Ô, gente, compartilha o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Não custa nada, pessoal. É de graça, viu? Me ajude aí a crescer no YouTube, que esse é um grande sonho que eu tenho. Poder ensinar o que eu sei e aprender também, né? Aí eu cortei essa parte aí no meio, dividi em duas partes. Tirei essa parte redondinha, onde fica a tampa do vidro. Aí é bem durinho, mas dá, viu, gente? Sai direitinho, tá bom? Só tem um pouquinho de paciência. Aí eu tava pensando como que eu ia modelar. Aí eu resolvi cortar e me veio a ideia de fazer duas longas folhas. Que o bom desse vidro é que ele é grandão. É aquele vidro grande de cinco litros. Cinco, não. Acho que ela é dois. Dois litros de pouquinho. Aí eu inverti. Inverti a folha, né? Quando eu inverti a folha, eu vi que já dava pra modelar, gente. Que é muito bonito. Ficou muito bonito. Aí eu comecei a modelar e ver como que eu ia fazer as folhas. Olha que lindo que já ficou só assim. Podia ser uma borboleta. Vai da imaginação, né, gente? Esses vidros são fantásticos para fazer reciclagem e artesanato. E vamos ajudar o meio ambiente tirando esses vidros do lixo. Aí eu comecei a modelar a flor. A flor, não. A folha. Eu ia descartar essa parte fininha aí, gente. Mas eu notei que ela deu um certo charme. Aí eu resolvi deixar. Artesanato é assim, viu? À medida que a gente vai fazendo, as ideias vão surgindo. Eu amei criar esse cachipô de flor. Confesso que eu fiquei apaixonada. Essa folha mais fininha ajudou a dar movimento. Que eu achei que ficou muito legal. Em vez de ser duas folhas grandes, a mais fininha ajudou a dar um movimento. Aí eu fiz do outro lado também. Que esse artesanato, gente, eu fui fazendo... Eu fui tendo a criatividade à medida que eu fui cortando o vidro. Por isso que não tem molde, viu? Não tem nada arriscado. Que eu resolvi fazer a mão livre. Para me ver o que ia dar. Eu amei fazer esse artesanato à mão livre, gente. Usando a imaginação e a medida que eu ia fazer. Nesse momento aí, eu achei lindo. Aí eu comecei a pensar como que eu ia fazer as pétalas lá embaixo. Aí eu comecei a cortar. Tirando essa parte aí para aparecer o caule da frente. Essa parte eu descartei. Usei o estilete para tirar uma rebarbinha que estava aí. E comecei a cortar. Deixando a profundidade do cachecô. Cortei em quatro partes. Dobrei para fora. Dobrei elas para o lado de fora. Porque o lado de dentro desse vidro, ele é bem brilhante. Eu amei. Aí eu comecei a dar forma nas pétalas. Nada demais, gente. Apenas uma forma meia pontudinha. Dei mais uma dobradinha para dar um movimento legal nas folhas. E comecei a modelar as pétalas. Nada demais, nada difícil, viu? Só um acertinho mesmo. Uma pétala mais pontudinha, que eu amei. Esse rosa aí, gente, é um resto de um vidro que eu fiz no artesanato anterior, que eu resolvi fazer pétalas menorzinhas para dar um contraste no azul do vidro, viu? Que eu confesso que eu confesso que eu gostei muito, ficou muito bom. Confiram aí para vocês verem a medida que eu vou fazendo. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.